Olá, vamos para mais uma aula de Geografia. Peguem o Caderno 2 e abram na página 40. Vamos lá. Nós temos na página 40, leia as manchetes e responda as questões a seguir. O governo lança plano para combater trabalho infantil. Mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas, diz pesquisa. Brasil tem desemprego de 11,9% no trimestre até setembro, diz IBGE. Então, letra A. De quais assuntos as manchetes estão tratando? Trata de quem? Do trabalho infantil, da mulher no mercado, de trabalho e do desemprego. Na letra B temos, por que o trabalho infantil deve ser combatido? Por quê? Porque prejudica a saúde das crianças e também porque é direito das crianças se dedicarem a quê? Aos estudos, a brincar e a conviver com a família. Letra C. E explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que homens na mesma função. Então, vocês vão dizer o que vocês acham. Por que a mulher ganha menos? E depois nós iremos ouvir cada resposta e chegar a uma conclusão desse debate sobre essa questão. Letra D. Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas? Buscam atividades como vendedor ambulante, catador de latas, que são materiais recicláveis, cuidador de cães, lavador de carros e outros. Mais um desafio. Contorne as palavras de acordo com as cores da legenda. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, a agricultura. É primário, secundário ou terciário? Então, você vai pegar e vai circular de acordo com as cores que tem. O banco, shopping, restaurante, a pecuária, a indústria, a farmácia, extrativismo e a construção civil. Depois nós temos uma linha de chegada que é só com você. Na página 42 nós temos. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Eu estudei que os lugares podem ser representados por desenhos, pinturas em telas e por meios de plantas. Verifiquei que a planta, que planta é uma representação cartográfica de um lugar visto do alto de cima para baixo, ou seja, a partir da visão vertical. Os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecidas como quarteirões. Nas representações cartográficas, os símbolos representam os elementos da realidade. Eu estudei que maquete é um tipo de representação em que as características de um lugar são registradas em três dimensões, comprimento, largura e altura. Verifiquei que os croquis são desenhos simples produzidos à mão livre. Eu aprendi que, em nosso dia a dia, observamos diversos trabalhadores que executam diferentes atividades econômicas por meio de seu trabalho. Abaixo, escreva quais os setores econômicos e dê exemplo de atividades de cada setor. Nós temos o setor da economia. Então, os setores da economia aqui são primário, secundário e terciário. Certo? Nós temos as atividades econômicas. Na primária, nós podemos dizer o que? O extrativismo, a pecuária, a agricultura. No setor secundário, nós temos quem? As indústrias e a construção civil. No setor terciário, nós temos quem? Os serviços e o comércio. Certo? Então, são esses conteúdos que nós estamos relembrando que estudamos nesta unidade. Então, anotei aí as páginas das atividades de geografia. Que vai ser a página 40. As páginas 40, a 41 e 42. Certo? Então, daqui a pouco, nós iremos fazer a correção e debater sobre alguma dúvida existente.